Cara, a parte boa do Sunil é isso daqui, ele consegue subir aqui em cima e fica numa posição muito boa, né? É bom quando os caras dão essas bebeadas aqui. Bom, vamos lá, rapaziada. Partidinha solo vs squad aqui com o Sunil. Vamos ver como é que ele se lida aqui no solo vs squad, porque eu já testei ele em torneio pra ver como é que ele se lida e tudo mais. Só que partida ranqueada nunca, tipo, solo vs squad, tá ligado? Então, vamos ver como é que ele seria aqui. E é isso, eu já consegui a arminha boa aqui, só ruxar nos caras e matar. Já tem um cara aqui, taca isso aqui e já dá pra pegar ele. Papou minha kill, velho. Ah, não, papou nada. Aí, perfeito. Cara, esse daqui é o melhor combo de arma que dá pra pegar em qualquer momento da partida, velho. Com a Júpiter e a UMP. A Júpiter porque ela é boa em longa, mede e curta. E a UMP porque ela detona na curta, velho. Com o combo perfeito, velho. Aqui o cara tá... O ruim da Júpiter é isso, velho. Não tem munição o suficiente pra matar dois caras, tipo, em seguida de longe, velho. A UMP que tu mata um cara ali, daqui a pouco tu recarrega e já tem munição pra outro cara, velho. É bem instantâneo o recarregamento. É aqui? Vai subir, 3x1. Hmm, perigoso isso aqui, velho. Não tô entendendo onde é que o cara tá. Na parte de fora? Cara, que susto, velho. Que susto. Mas subir? Já subiu, na real. Hmm, detonou, velho. Tenta voltar aqui mesmo, velho. Espero que eu não leve que tu apioçou, velho. Vou, vou levar. É claro que ele vai ter... Esse anão branco, velho. Aí não facilitou nas armas. É bom que eu vou dando esses danos inicial nele. Aí quando veio eu já... Aí, a Júpiter. Era isso que eu precisava. Bom, é isso. Já tamo 1 na partida, rapazes. Tirar essa coronha aqui, que não vale a pena. Logo mais eu faço vídeo explicando da coronha, rapazes. Expliquei só em uma partida de torneio. Só que tem significado pra mim estar atirando ela. Cara, tu vai pegar teu loot, velho. Que isso? Isso aí é loucura, amigão. Ah não, pra que eu usei meu bagulho, velho? Aí eu não entendi. Ai, isso é bem da hora. Matei. Sempre tem um bom hábito. Obrigado pela tecnologia. Tudo é errado. Só a tecnologia traz glória. Enhança! Do nada, um monstro livre. É, amigão. Nossa! Cara, é muita gente, velho. Deu, deu. Você copa de boa. Não põe em mim. Não vem atrás, né, amigo? Eu não vou atrás, porque... Deu amor a minha vida, hein? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. A fantasma já tá viva de novo. O que eu te ouvindo? Keep it up. Vai, aparece Belo, aparece. Eu não vou atrás dele. Não sei o que é o que eu já vi. Nossa, ele sobe direito aqui. E aí, vai aparecer? Caralho, mano. Não sei o que é o que eu já vi. Não sei o que eu já vi. Não é que o cara apareceu? Caralho! Muita gente ali velho! Ah, é daqui? O cara de longe atirando agora Cara, tá complicado manter esses caras aí Eu até vou ignorar um deles Só pra pegar o cara que tá aqui Tá... Hum, tô sem ressurgidor Ah não, na real eu tinha morrido antes da partida E eu tava já sem Oxi Reloadando Fique prático para a partida Cara, não entendi como é que esse cara tava miado aqui Sendo que o outro que foi revido eu acho Não lembro de ser matado a fantasma Nossa, colete roxo feio Que isso? Cara, eu não vou sair nunca de carne veio velho Eu já tô aqui mó tempão e Até agora é nada Agora eu tive a oportunidade de te matar Entenda Entendi Cadê tudo? Caraca Caraca started E cada vez enquanto o colonno Sendo Cara, o que eu tentei fazer aqui Era pegar aquele outro carro pra mim Porque ele é bem melhor, mas deu tudo errado Bom que um deles vai subir o segundo andar Aqui, ou não O spot não sai de mim Não subiu ainda Carola, não Vai morrer, amigo Meu, que eu vou deixar de ser Deixar de ser zerro ela Ah, tô full cover aqui Eu acho que eles estavam com o loot bom também Nossa, loot bom é pouco Mas pena que eu perdi o carro Aquele carro lá era interessante Cara, eu não sei porque os caras me dão dislike Não faz sentido Eu tô jogando muito bem Os caras acho que eu acredito que eu sou hack Só pode Que dislike aqui é totalmente desnecessário E eu acho que essa Cypher vai puxar sozinha primeiro Vamos recuar um pouco Cara, a parte boa do Sunil Tem uns caras de fantasma aqui também É isso daqui Ele consegue subir aqui em cima E fica numa posição muito boa Ah, velho Não acredito que ele conseguiu Cara, vai ser complicado Tancar esse squad aqui Ainda mais porque Meu carro Ele tá numa posição bem ruim É bom quando os caras dão essa bebeada aqui Bom Agora só falta dois deles E os caras nunca vão conseguir curar esses caras agora Você não vai pegar a luz do teu amigo, amigo Ele tá tentando subir no modo normal, velho Será que eles querem subir pelo outro lado? Quando vê assim É eu versus dois só agora Deixa eu ver onde é que eles estão Tá aqui atrás Pô Se eu tiver alguma coisa aqui Tá Não, era um brasa que tava aqui Nossa, colite vermelhinho, velho Ah, não, ele tá aí vendo alguém lá O bom que eles vão rever Eu vou matar tudo de novo, hein É, rever os dois Eu não sei se eles vão ter que curar o colete Tipo, cara Em eu fui Meloading Sempre um bom jeito A oportunidade eu tive Não destrói, não destrói, não destrói Não é isso demais Vou curar rapidão O que tem, já bom? Oh, enganei É isso, rapaziada Partidinha win, legal Muito bom, velho Gameplay com o Sunil aí, rapaziada Personagem muito bom